Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês algumas dicas de como se trabalha fazendo equipamentos de aço inox. Eu acabei de fazer um acompanhamento e fiz os procedimentos também na fabricação de um lavador de gás em aço inox ferrítico 410D, também conhecido como 3CR12. Esse aço hoje está sendo bastante utilizado nas usinas de açúcar e álcool em substituição ao aço carbono e alguns pontos chaves para aguentar mais o processo de corrosão nesses materiais. Ok? Pessoal, eu também queria pedir um favor para vocês que assistam os meus filmes no Youtube, esse filme que vocês estão vendo agora, cliquem aí embaixo se gostaram ou se não gostaram, façam sua inscrição lá no meu canal também e vejam o meu site Brasil Helga Dicas para a Soldagem. Deem suas sugestões, façam suas críticas, ok? Eu preciso dessa ajuda de vocês porque eu tenho bastante dicas para passar em soldagem, em caldeiraria, né? Solda de alumínio, solda de inox, soldas especiais, porém eu não tenho ajuda de ninguém. Os materiais eu adquiro por minha conta, eu compro com o meu dinheiro, os gases que eu uso eu compro com o meu dinheiro, tá? Para mim continuar, para mim poder fazer exclusivamente isso, passar essas dicas em soldas, TIG, MIG, eu preciso que vocês me ajudem acessando o canal, clicando se gostaram ou não, fazendo inscrição no canal meu no Youtube, porque eu solicitei uma parceria com o Youtube e eu só vou conseguir se o número de visitas aumentarem e se meus vídeos forem do gosto de vocês, ok? Aqui nós temos uma situação bastante grave quando se trabalha com aço inox. Esses dois rapazes estão pisando sobre a chapa de aço inox e isso vai contaminá-la. Também ele está usando um disco de corte e as fagulhas do disco de corte estão indo para a chapa que está atrás dele. Também está acerrado, aí é um corredor de passagem de pedestres. Como consequência, aquelas fagulhas vão colar, vão impregnar na chapa de aço inox. Aqui nós temos um anel e com aquelas fagulhas coladas. Se essas fagulhas não forem removidas, elas acelerarão o processo de corrosão do equipamento. Aqui nós temos uma situação correta de como se trabalha com aço inox. Esse rapaz está cortando uma chapa de aço inox utilizando um disco de corte. A chapa está sobre um pallet de madeira. Observem que ele não está pisando diretamente sobre a chapa de aço inox e as fagulhas que estão saindo do disco de corte elas estão indo em direção a umas peças já cortadas porém essas peças estão cobertas com papelão. Isso vai evitar que as fagulhas fiquem impregnadas sobre ela. Aqui de novo, o mesmo rapaz está cortando uma outra chapa. Observem que agora ele está com os dois pés sobre a chapa porém não está pisando diretamente sobre ela. Ele utiliza dois papelões para pisar em cima. Aqui nós temos uma situação duplamente errada no manuseio de chapas de aço inox. Esse dispositivo de içamento, ele é em aço carbono e está todo enferrujado. E o calço que está sendo utilizado ele está cheio de rebarbas no corte e isso vai riscar a chapa. Além do que, isso daqui é uma situação extremamente perigosa que pode fazer a chapa escapar e machucar o operador que estiver transportando a chapa. Aqui nós temos duas situações uma certa e uma errada. A certa é que este caldeireiro utiliza um lápis tipo carpinteiro para a marcação da peça e não um riscador desses com ponta de vidra. Esses riscadores com ponta de vidra no caso dele errar a marcação ficará lá a marca do riscador profunda e isso trará corrosão na chapa de aço inox. A situação errada é que ele utilizou uma peça em aço inox já cortada para fazer a marcação do restante das peças que ele precisa e como ele arrasta essas peças sobre a chapa de inox elas acabam fazendo marcas profundas nas peças, na chapa e essas marcas chegam a sair até cavacos como vocês veem aí. E esses cavacos essas marcas que ficaram aí vão fazer o que? Vão trazer corrosão na chapa de aço inox. Aí iniciará um processo de corrosão. Este aqui é um exemplo de um riscador com ponta de vidra Isto aqui é a vidra É um material duro que normalmente se utiliza para riscar chapas Nós não utilizamos esse tipo de riscador para traçar chapas de aço inox. Aqui nós temos agora aquelas duas situações anteriores agora corretas O caldeireiro está utilizando lápis tipo carpinteiro e o modelo foi trocado por um modelo um gabarito em madeira em madeirite Essa madeira então arrastando ela não vai mais riscar a chapa de inox como estava sendo riscada. Ok? Aqui também nós temos uma situação errada Essas peças estão montadas uma sobre a outra sem espaço entre elas para a entrada dos garfos da empilhadeira ou dos ganchos da ponte de rolantes. Elas vão ser arrastadas umas sobre a outra e farão aquelas marcas Nós devemos sempre preservar a embalagem original das chapas Os ganchos da ponte rolante deverão ser protegidos revestidos com chapas em aço inox A calandra deverá ter seus rolos revestidos com borracha para não marcar não riscar e não danificar as chapas durante a calandragem Aqui nós temos uma chapa guardando para ser calandrada Observem que ela não está apoiada diretamente no piso Ela está sobre um pallet de madeira para que durante a calandragem não seja arrastada diretamente no chão para não ser marcada danificada Durante a calandragem é importante utilizar cintas sintéticas e não correntes ou cabos que possam marcar e danificar a chapa durante a calandragem Essas cintas sintéticas são as mais indicadas para o manuseio e transporte de aço inox também Aqui nós já estamos na montagem Observem que este soldador e este caldeireiro estão montando o equipamento agora e não estão pisando diretamente sobre a chapa Eles estão em cima de papelões e a chapa também não está apoiada diretamente no solo Ela está em cima de madeiras protegidas durante todo o tempo Observem que não há nenhum sinal de pisadas sobre a chapa Observem este cone também que não há nenhum sinal nenhuma marca sobre ele Nem mesmo na solda em nenhum lugar você vê uma marca Aqui nós temos uma situação muito errada durante a montagem Foi usada dispositivos para montagem e foram ponteados na região da solda e estes pontos de solda foram muito mal feitos E agora o soldador tem que retirar estes pontos lixar e isso vai deixar o equipamento muito feio um aspecto muito ruim aí Aqui o soldador teve que retirar os pontos que estavam mal feitos e está fazendo novos pontos de solda Aqui nós temos uma forma correta da montagem da virola veja que não há nenhum sinal de ponteamentos mal feitos nem de dispositivos e nem pontos mal feitos de solda Aqui foi feita uma situação gravíssima por um auxiliar de montagem por desconhecimento ele retirou os respingos da solda com uma lixadeira e fez estas marcas muito feias que deixou um péssimo aspecto no equipamento toda a operação de polimento ou lixamento em aço sinox ela tem que ser planejada e treinada Observe que este operador está polindo a solda porém ele está fazendo ela uniformemente dentro de um padrão para que quando se olhe para a solda ela tenha uma estética ela esteja alinhada e não naquela vista anterior que nós vimos feita por aquele operador de qualquer forma ficou com aquele péssimo aspecto Observe que aqui o aspecto da solda o aspecto desse polimento será bem mais bonito bem mais agradável de se olhar É expressamente proibido a utilização de eletrodos revestidos durante a montagem se você for utilizar depois o processo de soldagem MIG Observe nessa seta indicada em vermelho neste local havia um ponto de eletrodo revestido feito durante a montagem e a solda vinha vindo bem quando chegou neste local a aparência do cordão de solda ficou com um péssimo aspecto este procedimento também vale se você for utilizar o processo de soldagem TIG observe que os pontos de solda feitos por eletrodos revestidos foram removidos porém ao fazer a solda com o processo TIG encontrando estes pontos de solda olhem como muda completamente o aspecto do cordão de solda ele tem uma aparência bonita porém quando chega no ponto de solda esta aparência fica muito ruim fica muito feia dificultando o acabamento neste local a utilização de arame tubular para soldar a sinox ela deixa estas marcas que aparecem aí quando você utiliza misturas de gás nós tivemos muitas dificuldades em controlar estas marcas com misturas de gás problema que só foi resolvido com a utilização de CO2 puro aqui nós temos um cordão de solda feito com arame tubular utilizando o gás CO2 puro observem o aspecto do cordão como ele está muito bonito aqui nós temos uma situação muito grave quando se trabalha com equipamentos de aço sinox foram utilizados aqui neste local discos de desbastos para aço carbono que não são adequados para a utilização em equipamentos de aço sinox observe como aqui já há marcas para iniciar um processo de corrosão neste local aqui nós temos montagem na obra observe como este equipamento não tem nenhum sinal de pontos de solda na montagem porque está sendo feita por caldeireiros e montadores treinados para fazer este tipo de trabalho em aço inoxidável as imagens a seguir é de um equipamento chamado lavador utilizado em usinas de açúcar é feito material acinox ferrítico 410D também conhecido como 3CE nesta vista nós vemos o duto de entrada do lavador aqui nós vemos uma peça do lavador de gases que se chama voluta aqui nós temos uma curva de 180 graus que ligará o duto de saída com o corpo do lavador vista interna do separador de arraste vista do duto de saída vista do duto de saída e do corpo principal montagem parcial operação de corte por plasma montagem dos acessórios montadores montadores e soldadores aqui nós temos um soldador utilizando o processo TIG vista superior da montagem do lavador de gases montagem parcial aqui nós temos uma solda dos reforços feito com o processo de solda de arame tubular de arsinox superior da montagem agora quase completa mais uma vista onde o soldador está utilizando o processo de soldagem com arame tubular em arsinox este rapaz está vestido adequadamente para iniciar a lavagem do lavador de gases a lavagem será utilizada uma solução com água na proporção 8 por 1 toda a utilização com produtos químicos é necessário estar vestido como esse rapaz utilizando luvas especiais calças botas de PVC como vocês veem aí e aí o que a gente vai fazer a gente a gente Obrigado.